Economia brasileira registra crescimento em maio e Focus reduz projeção de inflação depois de nove semanas de alta. Corte de juros nos Estados Unidos pode estar mais próximo dos planos do Banco Central americano. E o que explica um mês de alta da Bolsa brasileira? Os três assuntos mais quentes da semana no mercado você ouve agora aqui no Investidor em Foco. Bem-vindas e bem-vindos ao episódio desta sexta. A gente vai falar dos assuntos que mais movimentaram o mercado na semana. E hoje aqui comigo a Gabriela Soriano e o Martim Iglesias. Gabi, tudo bem com você? Tudo ótimo, Rê. Obrigada pelo convite de estar aqui com vocês de novo. A gente que agradece você. E aí, Martim, como estamos? Tudo bem por aqui também. Também é uma alegria sempre aqui dividir esse espaço com vocês. Bom, vamos lá. A gente tem os três assuntos mais quentes da semana que não foi assim tão movimentada, mas que trouxe prévia do PIB e mostrou que a atividade econômica brasileira cresceu 0,25% no mês de maio, apesar dos impactos da tragédia climática no Rio Grande do Sul, que atingiu vários setores da economia. O Banco Central divulgou os dados que indicam que o IBCBR, essa prévia do PIB que eu mencionei, também cresceu 1,3% em relação a maio do ano passado. A gente consegue identificar o que impulsiona esse crescimento, já que o mês de maio trouxe junto com o crescimento eventos super adversos, como esse exemplo da tragédia climática no Rio Grande do Sul, hein? Claro, esse resultado foi impulsionado principalmente pela alta das vendas no varejo, né? Então, o resultado acabou superando as expectativas de mercado, dado que a gente teve esse avanço econômico, como você comentou, levando em consideração os impactos negativos das enchentes no Rio Grande do Sul nesse período. Então, o mercado estava projetando um impacto negativo até maior na atividade econômica. E, como eu falei, foi impulsionado principalmente pela alta das vendas no varejo, que também superaram as expectativas, né? Então, o IBCBR de maio, observado que aquele dado sem os ajustes sazonais, mostrou que a atividade econômica brasileira cresceu esse 0,25% em relação a abril, e o dado de abril foi revisado também por uma alta de 0,26%, mostrando manutenção no ritmo nos dois primeiros meses do segundo trimestre. E já na comparação aí com maio do ano anterior, o IBCBR teve alta de 1,30%, enquanto no acumulado de 12 meses passou a um ganho de 1,66%, de acordo ainda com os números observados. Acho que é importante lembrar que a atividade começou bem no ano, né? Voltando a crescer nos três primeiros meses, segundo o PIB do primeiro TRI, mas o segundo trimestre foi impactado pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul, né? que aconteceram aí no final de abril e no mês de maio, que afetaram safras, indústrias e toda a logística aí do estado, como você comentou. E mesmo assim, tivemos um resultado acima do esperado. E quando a gente olha esse crescimento aí de 0,25% em maio, podemos ver que a indústria local voltou a registrar queda da produção pelo segundo mês seguido, mas foi compensado pela alta das vendas no varejo, de 1,2%, que veio acima do esperado também. Alguns sinais confirmam um pouco uma desaceleração da atividade econômica. O início da desaceleração econômica, números da inflação vieram de alguma forma como surpresa positiva, né? Então, se isso continuar, acho que, quem sabe, a gente não pode voltar a discutir um novo passo aí de corte de juros pelo Banco Central, né? Acho que é cedo ainda para ver tudo isso, certo é que, de alguma forma, o impacto da tragédia no Rio Grande do Sul foi menor do que muita gente esperava em termos de inflação e em termos de impacto do PIB projetado também. Então, obviamente, é uma tragédia terrível, mas pelo menos a gente vê um impacto economicamente um pouco menor do que aquilo que esperava, o que não deixa de ser, de ter alguma componente positiva dentro de tudo isso. Então, vamos aguardar, precisamos continuar aguardando os novos passos, né? Muito provavelmente, caso haja uma retomada do ciclo de cortes, ele não será na próxima reunião, nem nas próximas reuniões, será necessário esperar um pouco mais, mas quem sabe, né? Essa questão de um pouco da desaceleração econômica ou algo de surpresas positivas quanto à inflação podem ajudar nesse movimento em algum momento na frente. Bom, vamos dar uma passada pelo mercado norte-americano, porque a maioria dos analistas de mercado aposta que o Fed comece o afrouxamento dos juros por lá em setembro. E essa semana, um dos dirigentes do Banco Central dos Estados Unidos, Christopher Waller, disse que esse momento de cortar os juros está se aproximando. aproximando, ele citou ali mercado de trabalho um pouco mais equilibrado, moderação de inflação, para justificar essa proximidade que ele indicou para esse ciclo começar. De fato, é apenas uma expectativa por enquanto, né? Não existe nada concreto de que isso vá acontecer, mas tem alguns sinais que podem ser vinculados a essa fala de Waller, né? Sem dúvida, a gente tem visto alguns sinais também de enfraquecimento, um pouco da economia, de redução da inflação, que são importantes. O mercado, em algum momento, chegou a apostar mais no início da queda dos juros em dezembro e trouxe esses dados para setembro. Mercado de trabalhos, tanto no pedido de seguros de auxílio-desemprego, como também no relatório do payroll como um todo, que apontou uma desaceleração, como alguns indicadores de atividade, como deflação que nós chegamos a ter dentro do CPI nos Estados Unidos, né? Tudo isso trouxe de volta a discussão de conseguir retomar ou iniciar o ciclo de corte de juros um pouco mais cedo, aí em setembro, que já não é tão distante aí no tempo, né? De fato, a gente espera ainda que o mercado continue oscilando e por algum tempo, né? Em relação ao ciclo de corte de juros, esperamos que ele, como tudo aponta, vai começar com a atividade econômica ainda em um patamar importante, provavelmente desacelerando um pouco, que é basicamente o objetivo do Banco Central e a forma como você desacelera a inflação, mas sem uma queda muito forte do produto. Então, o cenário base continua sendo um cenário de soft landing, ou seja, de um pouso suave da economia americana e costuma ser positivo para os mercados. Então, vamos ver se isso se confirma. Obviamente, vamos ter volatilidade vindo também da questão das eleições, que começam a se aproximar, tivemos aí eventos importantes durante o fim de semana, mas a verdade é que a economia americana é de tal forma forte, resiliente, inovadora, que é um tanto diferente da América Latina como um todo, que é muito dependente do nome da pessoa que assume o cargo de presidência em diversos lugares, em diversos países. Nos Estados Unidos, as instituições são muito fortes, é uma economia que tem uma tendência de crescer e o S&P é um indicador que, de fato, demonstra toda essa solidez. Então, os mercados têm subido recentemente em governos republicanos, estão subindo em um governo democrata, portanto, de fato, a eleição até agora tem impactado, e é provável que continue assim, impactado menos do que, por exemplo, as falas do presidente Powell, menos do que a visão do mercado de quando começa ou cai o corte de juros, e isso é importante dizer. Os estudos apontam aí de que até a economia cresce sempre, cresce até mais durante governos democratas, segundo vários estudos, mas o fato é que a gente pode concluir que é muito pouco dependente de quem está no poder, porque as instituições são fortes, a economia é dinâmica e apresenta uma tendência de crescimento de longo prazo, que se reflete fortemente no S&P, que é um ativo, podemos dizer assim, um indexador extremamente robusto. Então, acho que o mercado continuará olhando muito de perto todos os dados que podem impactar na decisão do corte de juros, certamente no momento, o mais importante agora é em que momento começa esse corte de juros, mas essa conversa vai nos acompanhar por um tempo, depois a discussão vai ser e aí vai acelerar o ritmo de corte, vai reduzir, qual é a taxa terminal, portanto isso vai nos acompanhar ainda certamente por muitos meses. Renata. E esse período eleitoral, né, Martim, além dele ser super cheio de incerteza, instabilidade, pela sua característica em si, quando a gente trata dos Estados Unidos, até as próprias falas dos candidatos em debates, as declarações, os comentários, eles impactam imediatamente as bolsas, né, é incrível. Essa semana teve uma conversa ali em torno da produção de chips, de uma provocação em relação ao fornecimento dos Estados Unidos para a China e volta aquela conversa entre China e Estados Unidos, que é sempre tão sensível e aí já teve reação imediata de bolsa. Acredito que a gente vai ficar vendo isso por um tempo ainda também, né? Certamente vai trazer uma volatilidade, não tenha dúvida, acredito que isso impacta ainda, mesmo assim, menos do que uma fala do Paul, eventualmente de quanto corta ou não, e entendo que o impacto disto no crescimento econômico de longo prazo dos Estados Unidos, ele não é tão grande exatamente por esses fatores que eu citei, né? A economia é forte, é robusta por si só, né? E... São pontuais no fim das contas, né? São pontuais. No fim das contas, se você pensa a história americana como um todo, isso é pontual, é uma economia que tem capacidade de crescer independente do partido que está no poder. Bom, bom, bom ponto. Bom, a gente começou a falar de bolsa americana, vamos falar um pouquinho de bolsa brasileira então, porque faz um mês que o Ibovespa saiu de 119 mil pontos e começou aí uma curva ascendente até chegar aos 129 mil pontos essa semana. É a inflação dentro da margem, mesmo que um pouco acima da meta? É o investimento estrangeiro, como alguns economistas têm pontuado? É essa possibilidade de corte do juro americano? Tem algum fator preponderante nessa recuperação do Ibovespa? Acho que é uma combinação de todos esses fatores, Renata. Quando a gente olha o desempenho negativo da bolsa no início do ano, a gente teve alguns impulsionadores para esse movimento. Realização de lucros da bolsa brasileira, dado bom desempenho no último trimestre do ano passado, tivemos a valorização muito forte de ações entre empresas de tecnologia no mundo como um todo. O S&P é um exemplo disso, puxado muito por esse setor. E aqui no Brasil, a gente não tem essa exposição tão relevante no nosso índice. E também pelo risco fiscal que ainda, que já era presente no início do ano. Mas essas últimas semanas, a bolsa recuperou um pouco das perdas, como você já comentou. E pensando aqui no mercado local, ela foi puxada principalmente por setores que se beneficiam com o real mais depreciado. empresas exportadoras, o setor de commodities com alta do petróleo, inflação mais controlada. Tivemos o avanço econômico que a gente acabou de comentar, mesmo levando em consideração os impactos negativos das enchentes do Rio Grande do Sul. E do lado internacional, o cenário mais benéfico com essa possibilidade de corte de juros nos Estados Unidos ainda esse ano favorece bastante esse movimento de maior apetite a risco. E a bolsa brasileira conta bastante com esses recursos estrangeiros, apesar do risco fiscal local ainda existente. Então, se a gente olhar o resultado do Ibovespa, no mês, a bolsa já está acumulando uma valorização de 4,47%, mas no ano ela ainda conta com uma desvalorização de 3,53%. Não, concordo, Gabi. Acho que é exatamente isso. Quer dizer, tem duas componentes. Tem uma componente internacional de um movimento positivo que ainda continua nos mercados por lá, os índices continuam batendo recordes com uma certa frequência e teve essa melhora também do ambiente doméstico de alguma forma com uma redução da percepção dos riscos fiscais. Então, tudo isso impactou e um impacto relativamente relevante na valorização em pontos do índice Bovespa. Temos comentado muito que o valuation, ou seja, o indicador de valor da bolsa brasileira com o valuation na casa de 7,5%, aponta para uma bolsa bastante barata. Mas a verdade é que temos tido poucos triggers, poucos gatilhos que startam o processo de valorização, mas, por outro lado, também, esse próprio valuation é positivo, valuation barato, evita que a bolsa também tenha sofrido mais. A gente viu outros ativos brasileiros perdendo valor mais intensamente durante alguns momentos de mau humor. Posso citar particularmente os juros de longo prazo indexados em inflação que saíram da casa de 5,80%, 5,90%, chegaram a bater perto de 6,40%, 6,45%, dependendo dos vencimentos e que voltaram recentemente para a casa de 6,10%. Então, vamos continuar acompanhando. A questão fiscal vai continuar de alguma forma presente na mente de todos os analistas e a questão internacional que certamente vai dominar as conversas por algum tempo que podem trazer volatilidade, ou seja, pode trazer valorizações caso as condições financeiras, as condições de juros vão melhorando, antecipando o corte de juros, ou realmente com o mercado vendo que o corte de juros pode ser mais rápido assim que começar, ou eventualmente se acontecer algum dado, algum número particularmente em relação à inflação ou atividade que possa assustar e adiar novamente o momento do início do ciclo de cortes, a bolsa poderá subir. Então, acho que são esses dois pontos que vão continuar ditando o ritmo. Por um lado, a questão internacional, particularmente os juros, e por aqui, toda a questão fiscal. Perfeito. Vocês têm palpites para a semana que vem? Eu acho que vai semana que vem começar aquela especulação pré-copom, que o copom é na última semana de julho e acho que semana que vem o mercado começa a especular e tentar fazer as suas apostas para a decisão de juros do final do mês. E vocês, hein? Não, concordo, sem dúvida. Teremos aí dados importantes também de inflação, teremos IPCA 15, por exemplo, um número importante. Teremos dados do PIB dos Estados Unidos, também um número importante para ser acompanhado, essas duas coisas aí na quinta-feira. E na sexta-feira, dia 26, também teremos PCI, índice de preços ao consumidor, aquele Personal Consumption Expenditures dos Estados Unidos, que é o índice de inflação que o Banco Central considera mais importante na sua decisão de política de juros. Então, certamente já essa questão do copom vai estar no radar e olhando, porque é super quarta na semana que vem. Temos decisão aqui e lá, né? Exato. No dia 30 e 31 de julho. Exato. Então, essa semana teremos indicadores importantes de inflação no Brasil e nos Estados Unidos. E aí, provavelmente, isso vai fazer essa tensão uma semana anterior à decisão ser um tanto intensa, com os olhares muito atentos voltados para a inflação aqui e nos Estados Unidos. Boa! Semana que vem a gente comprova isso, então. Obrigada, Martim. Obrigada, Gabi. Bom fim de semana para vocês. Para você também, Ré. Tchau, tchau. Até mais. E obrigada a todo mundo que acompanhou esse episódio. A gente espera vocês na semana que vem para falar mais de mercado financeiro, de economia e de investimentos por aqui. Até lá. Tchau. Tchau.